Hoje nós aprovamos um projeto de lei de minha autoria que se chama Varal Solidário. O que significa isso daí? Qualquer pessoa hoje pode esticar um fio de nylon, é uma utilização de um póstil, de uma árvore, para que se pendure roupas lá, para as pessoas de mais necessidade procurarem pegar essas roupas. É um projeto simples, legal, constitucional, mas de grande alcance social, onde as pessoas colaboram com os menos favorecidos no sentido de doação de roupas, calçados, etc. Legenda por Sônia Ruberti